Estamos aqui para o primeiro time de fazer as regras, vocês já tem essa ajuda, eu vou a dúvida, obedeço os meus formantes, se protejam o que é que tem, se protejam os outros, vocês podem. O que é que tem? 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?